É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ de Gubit Só Mandelão Sei que você quer sacanagem, mas tudo tem a sua hora Se controlar as suas vontades de sentar e rebolar Antes não dava bola E quer me dar agora Então vai sentando agora E joga a bunda sua gostosa Vai sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Encosta na menina que tá dançando De costa, encosta, piloca, vai DJ de Gubit Só Mandelão Só Mandelão Sei que você quer sacanagem, mas tudo tem a sua hora Se controlar as suas vontades de sentar e rebolar Antes não dava bola E quer me dar agora Vai sentando agora E joga a bunda sua gostosa Vai sentando, sentando, sentando Sentando, 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 sentando Encosta na menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Encosta, 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 encosta Encosta na menina que tá dançando De costa, encosta, piloca, vai De costa, encosta, encosta, encosta